Oi minha gente, olha aí o contato da loja Raiz, na rua Bresser, 1540, tem aí o telefone, tira um print. Gente, dá acesso a esse viaduto aqui, lá na Radial Leste, quem vende carro. E quem vende trem, metrô, você seguindo direto aqui à direita, você sai na estação Bresser Moca, do metrô. Vamos entrar um pouquinho e ver os preços. Barbante Supremo, 600 gramas, 17,90, tanto cru quanto colorido. Linha Rainha, da Fina e da Grossa, 8,50, minha gente. Olha aí que a gente gosta, os barbantes Euro Roma, maravilhosos, mas o preço até que não tava muito bom não, viu gente? Eu vendo mais barato. Euro Roma Cru, 1,853,50 e o São João de 2,60,00 reais. Tá, isso o Euro Roma Cru. Vamos continuando, o Barbante Supremo, como eu falei pra vocês já na entrada, 17,90, tem muitas cores. Tanto o fio 6, quanto o fio 8. Agora, vamos pra linha da Círculo. Fio Duna, gente, 14,50, quem usa. O fio Amigurumi Soft, tá saindo 11,90. Temos aí o Amigurumi, a 15,90, muitas cores. O Charme, 18,50, cada novelo. Do ladinho, temos o fio Ani, 19,80. E o Ani Brilho, 28,90, cada novelo. O fio Cleia, tá saindo 19,80. Olha o tanto de cores que tem. Bastante cores. Vai começar agora a parte dos barrocos. Quem gosta? Fio 100% algodão. Esse primeiro, ó, barroco 18,90 normal. E o Max Brilho, 25,90. O que eu gostei dessa loja é que todos os fios têm bastante variedade de cores. Aqui do ladinho, nós temos barroco também, que tá saindo a 21 reais, o de 226 metros. Aí, cês vejam, gente, se o preço tá compensando. Barroco mesclado, 200 gramas, 25,90. E o 400 gramas, 46,90. O barbante piratininga, eu vi lá de várias cores, 18,90 a cada 600 gramas do colorido. Bem colorido. Aqui chegamos nas lãs. Olha a quantidade, gente. Lã Molê, de 40 gramas, 4,90. É aquela 100% acrílico. Muito utilizada. Já é hora agora de comprar pra fazer o estoque pro inverno. Lã Bambolê, 100 gramas, 14,50. Gostei do nome da lã. Lã Premier, 100 gramas, 15,50. Lã Luar, 100 gramas, 21,90. A lã Magic Pool, 43,90. Olha só. A lã Batique, gente. 100 gramas, 24,90. Essa lã, eu sempre quis comprar pra fazer amigurumi. Diz que fica muito lindo, muito fofo o amigurumi com ela. E olha o tanto de cores também. Lã Bambu, 200 gramas, 46,50. Lã Pompom, pra quem gosta, 10,90 a cada novelo. Lã Hobby, 100 gramas, 21,90. Olha essa parte aqui da loja, gente, de acessórios. Tem de tudo, alicates, zíper, tesouras. As tesouras muito boas. Vai de todo preço, de 40 a 70 reais. Olha só, olhos com trava pra amigurumi. Tem de todos os tamanhos. Meada de fio, tintas, tecidos. Tem de tudo nessa loja. Pode ir pra lá, né, gente? Fitas, quem compra fita por metro. Tem linhas, tem do corretel pequeno, do grande. Olha a variedade de cores aí, de linha pra máquina. Gente, olha que legal essa juta em metro. Quero fazer muita coisa, logo eu vou comprar. Argolas de madeira, grande, da pequena. Tem esse negocinho de colocar na cortina. Acho muito legal. Aí, você faz a cortina, facilita lá no passador. Olha só os bojos, a partir de 8,50. Tem preto, tem bege, branco. Agulhas para máquina. Tem também nessa loja. E olha essa linha que eu queria mostrar pra vocês. O fio Prisma, 39,90. Pra fazer mandala. Esse fio é muito lindo. Mas confesso pra vocês que vários fios eu não conhecia. E olha só, gente, me perdoa, tô começando agora a gravar em lojas. Então, olha a pessoa com o dedo na frente da câmera. Eu mesma, achando que eu tava mostrando tudo pra vocês. E tava com o dedo na frente da câmera. Não me atentei a isso. Prometo que das próximas vezes eu vou melhorar, tá? Só deixar um joinha aí e falar que gostou. Tem muita roupa já feita nessa loja pra você ver a textura do fio. Olha o biquíni. Com bojo, biquíni de crochê. E aí, eu quis mostrar pra vocês o forro, gente. Onde que coloca o forrinho no biquíni de crochê. Que fica muito bom. O pessoal gosta, olha só. Não consegui mostrar todo. Aí, os trabalhos prontos. Barbante São João, gente. 17,90. 600 gramas. De várias cores também. Quem tá procurando cor, vai pra essa loja. Fio Rainha. Eu não conhecia. 14,90. Olha as cores. Muita variedade também. Fio Rainha. Tem o fio 6 e o fio 8. Eu peguei na mocha e as cores bem bonitas. É 85% algodão. 626 metros. E 27, desculpe. E foi isso, minha gente. Ó, anota direitinho o endereço. Vou a Bresser. Tem o número, telefone. Não é parceria, tá, gente? Mas como eu tô indo direto lá na Bresser. Se vocês gostarem desses vídeos, vou fazer sempre. Desculpem as falhas. Tô aprendendo aos poucos. Se inscreve no canal pra incentivar. Beijo no coração. Até o próximo vídeo.